Olá meus anjos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou Cícero Alencar e no vídeo de hoje eu vou ensinar você a fazer esse lindo parzinho de laços de forma muito simples, rápida e um lacinho bem lucrativo. Aproveita e já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e ativa o sininho para receber todas as notificações. E me segue também nas redes sociais, eu vou deixar o meu Instagram passando aí na tela. A minha cunhada entrou em contato comigo e pediu para que eu fizesse quatro pares desse parzinho de laço aqui para uma cliente dela. Ela pediu o rosa, que é esse daqui que eu já fiz, ela pediu também o lilás, eu também já fiz, que foi esse daqui, pediu também um branco ou creme e aí eu fiz nessa cor aqui, eu esqueci o nome, alguma coisa white, se alguém souber, deixa aí nos comentários. E também pediu o vermelho, o vermelho eu vou fazer com vocês aqui agora, tá bom? Então vamos lá para o passo a passo de hoje. Então vamos lá, para o nosso passo a passo de hoje eu vou estar usando a fita de gorgurão número 9, tá? De 3,8 ou de 4 centímetros, certo? Eu vou estar usando dois pedaços de 31 centímetros, certo? 31 centímetros, um para cada lacinho, certo? A primeira coisa que você tem que fazer é selar todas as pontas, é selar, é isso aqui ó, só passar aqui e selar todas as pontas. Eu já fiz nas demais, então já estão aqui as duas prontinhas e para fazer esse lacinho eu vou usar esse pente, isso mesmo, esse pente, esse aqui eu comprei nessas lojas que vende materiais para salão de beleza, ele tem 7,5, é um pente de plástico, paguei 2,50 por ele, muito baratinho e dá para fazer lindos laços com ele, como vocês vão ver agora. Vou separar uma fita dessa aqui e nós vamos começar. Primeira coisa que eu vou fazer, você pode usar um pente maior se você conseguir achar, mas isso aqui ficou perfeito. Eu vou primeiro passar uma ponta do meu fio por esse primeiro buraco aqui, tá? Primeiro espaço. Aqui tem 11 espaços, então aqui é o meio, eu até marquei o meio aqui, fiz uma marcação, tem 5 para um lado, 5 para o outro e vou deixar esse aqui do meio que a gente vai usar como limite. Eu vou pegar minha fita e vou passar um pouquinho aqui do meio, tá vendo aqui, ó? Passar um pouquinho do meio e vou jogar minha fita por trás, tá? Ó, vai ficar assim. Se você não tiver muita segurança e ficar com medo da fita correr, você pode usar um bico de pato, ó, para poder segurar essa fita aqui e ela não correr. Agora eu vou entrar nesse primeiro espaço do outro lado, opa, calma-se, você vai no primeiro, ó, nesse outro lado aqui, fazendo isso daqui. Vou jogar essa fita aqui por cima, ó, vou jogar essa fita aqui por cima e vou entrar mais uma vez nesse mesmo espaço aqui, ó, no primeiro que eu entrei, certo? Fazendo isso daqui. Vou pegar essa parte aqui, ó, que tá pra por baixo e vou jogar por cima mais uma vez, ó, jogar pra cá e vou entrar mais uma vez nesse outro espaço aqui, certo? Ó, esse outro espaço aqui. E o que é que eu vou fazer agora? Ó, ele vai estar aqui, né? Eu vou jogar pra cá, certo? Ó, e você pode ver que ele vai passar um pouquinho aqui também, ó, da marcação. Posso tirar esse bico de pato, que eu já deveria ter tirado e agora nós vamos alinhavar aqui no meio. Onde é o meio? É aqui, ó, onde eu fiz essa marcação. Se você alinhavar aqui no meio, ó, aqui é onde tem a marcação, eu vou alinhavar de cima pra baixo, eu vou começar. Já coloquei aqui, ó, uma linha de pipa, que é uma linha bem resistente e eu vou, o primeiro ponto eu desço, ó, aí o segundo ponto eu vou de cima pra baixo, ó, saindo aqui em cima, o segundo, o terceiro, ó, de cima pra baixo, terceiro, o quarto de baixo pra cima, ó, aqui bem reto, quarto, o quinto, o quinto, de cima pra baixo, ó, opa, às vezes acontece isso de enganchar, ó, e o sexto de baixo pra cima, tá? O último, aqui, opa, deixa eu ver aqui, onde é, pronto, ó, ó, o sexto pontinho, puxo, e agora eu posso tirar aqui do pente, ó, fica dessa forma aqui, agora é só puxar pra poder fazer o franzido e eu vou ajudando o meu lacinho, ó, pra que ele já possa ir ficando no formato. Agora venho aqui, ó, ó, ajeito ele e dou aqui as voltinhas, ó, uma, duas, três, certo? Dou meu nozinho de arremate aqui, ó, corto o excesso, pronto, e agora é só ajeitar o lacinho, ó, e aí o lacinho já fica pronto pra gente aplicar o bico de pato. Eu vou fazer isso aqui nos dois, eu vou fazer o outro e volto aqui pra gente fazer o acabamento neles, ok? Pronto, meus anjos, ó, já tô com os dois lacinhos aqui prontos, certo? E pra aplicar neles eu vou usar dois bicos de pato de quatro e meio, porque ele é um laço bem pequenininho. Deixa eu ver aqui, mostrar pra vocês qual o tamanho que ficou ele, ó. Deixa eu ver aqui. Ele ficou um lacinho com, ó, sete centímetros, tá? Então eu vou usar um bico de pato. Eu não vou encapar o bico de pato, mas se você quiser, você pode encapar. Como eu quero que seja um laço que fique com preço bom, e a ideia é que gaste o mínimo possível pra que ele fique bem lucrativo, eu não vou encapar, certo? Vou colocar aqui cola quente e vou, certo? Aplicar aqui atrás dele, ó. Vou vir aqui e coloco aqui atrás, centralizo bem, ó, pra ficar bem no meinho e venho aqui e dou uma apertadinha até a cola quente ela colar bem aqui no nosso lacinho. E eu vou fazer esse mesmo procedimento nos dois. Já fiz em um, vou fazer no outro. Pronto. Já fiz isso nos dois, ó. Já colei o bico de pato nos dois. Se você for usar algum apliquezinho em cima, você coloca um pra um lado e um pro outro, porque o lacinho, ele vai ser usado assim, tipo Maria Chiquinha. No meu caso, eu não vou usar aplique nenhum. Eu vou fazer apenas o acabamento. Vou fazer o acabamento aqui com a fita número dois, certo? Então, vamos lá, ó. Vou cortar aqui, ó, vou cortar não. Vou selar a ponta. Vou colocar um pinguinho de cola quente aqui na ponta da fita número dois. Vou vir aqui, ó, levanto o bico de pato e coloco essa pontinha aqui bem aqui, ó, no meio de onde eu fiz o alinhavo, tá? Importante que fique bem no meio. Gente, hoje aqui tá meio escuro porque a minha iluminação do teto estragou. Ó, aí o que que eu vou fazer aqui, ó? Vou passar aqui, certo? Uma primeira vez aqui por cima. Dá uma ajeitadinha pra que o laço fique bonitinho, ó. Dá uma arrumadinha. E aí eu venho aqui, levanto o meu bico de pato, passo por baixo, ó. E passo mais uma vez aqui. Quando chegar aqui, ó, eu corto, tá? Ó, eu corto, eu selo, certo? Aí venho com a minha cola quente e coloco um pinguinho de cola quente aqui na ponta, ó. Cuidado pra não se queimar, tá? E aí você vem aqui, ó, e cola essa pontinha aqui dentro, tá? Ó. Pronto. E tira algum excesso de cola e arruma aqui, ó. Dá uma ajeitadinha nele. E olha que gracinha que fica, gente, ó. E só é você fazer isso nos dois. Eu vou fazer no outro e volto já. Pronto, meus anjos, ó. Já fiz o outro. Então, estão os dois aqui prontinhos. Agora é só colocar na papeleta. Vou colocar nessa papeleta aqui, que quem faz pra mim é a minha parceira, a arteira bacana, embalagem, ela que faz essa papeleta pra mim. Essa aqui é pra você colar um parzinho. Eu não vou colocar nada de cima, porque eu quero ele assim, delicadinho mesmo. Então, eu coloco um pra um lado, ó. Tipo assim, igual vai ficar na cabeça da criança, ó. Um daqui pra lá. E arrumo bonitinho aqui na papeleta, ó. E o outro eu coloco de lá pra cá, assim. Certo? E aí eu vou orientar a mamãe, que ela vai usar desse jeito na criança. Olha só. E assim fica o nosso parzinho. O nosso parzinho. Olha que legal que ficou. Fica lindo. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam muito. Venda bastante. Se gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo nos grupos, com seus amigos. E até um próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau, tchau.